Todos nós já fazemos teologia. A partir do momento que você, por exemplo, passa com alguém e fala, fulano, olha por mim. Só que ao fazer teologia, você vai receber um conhecimento do que realmente é a teologia, porque você faz sem ter o conhecimento. E vai abrir a mente sobre a questão, principalmente, da palavra. Teologia é estudo acerca das coisas de Deus, referente a Deus. E nós realmente sentimos assim desafiados, porque conhecemos a Deus, porque Ele se revelou a nós. E Ele deseja ser conhecido. Então, por isso é importante fazer teologia, para conhecermos mais a Deus.